A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para você. Olha para cá, você que precisa de uma resposta de Deus, você não entrou nesse vídeo em vão não. Preste muita atenção no que Deus está dizendo. Você não vai usar as forças da tua carne. Preste, você não vai usar as forças do seu braço. O Senhor está dizendo para você, não perca o controle. Não perca o foco. Você não pediu uma resposta de Deus? O Senhor está dizendo para você, você não vai tirar satisfação. Você não vai usar a força do teu braço. Se fosse por você, o Senhor está dizendo, você já teria tomado decisões aí. Mas Deus está dizendo para você, não atravessa o sinal vermelho. Naramá, suí. Arabai, diôvia, mandaguia, súbia. O Senhor está falando com vidas que estão entrando aqui. Deus está dizendo, pare e não atravessa o sinal vermelho. Sabe por quê? O Senhor está dizendo, essa guerra aí, ela não é da carne. Mas essa guerra aí é espiritual. O inimigo tem se aproveitado. Olha para cá, você não pediu para Deus falar com você? De situações. O inimigo tem se aproveitado e se manipulado, se escondido. Para que você visualize que é a pessoa. Que é uma situação normal que está acontecendo aí. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, ei. Você não vai avançar. Não vai fazer nada. Sabe por quê? Nessa peleja, você não vai pelejar. Parai, o vestai de pé, xarabá, suí, decalamá, suí, deremã, dará, saio. Olha para cá. O Senhor está dizendo que esta guerra aí, tem gente que não está entendendo. Mas o Senhor está dizendo, eu vou abrir os teus olhos. Para você começar a enxergar o que está acontecendo. Olha para cá. O Senhor está dizendo, não é para perder o teu foco, não. Deus me trouxe aqui uma resposta do trono de Deus. Deus está dizendo que essa fúria. Esse é algo que está acontecendo aí. Tem coisas aí que teve mudança de comportamento. Coisas que saíram fora do lugar. Mas o Senhor está dizendo, a guerra é grande. Tem gente aqui que está orando, não está vendo resposta. Tem gente aqui que está clamando, a guerra está travada. Dará a vassura em mim. Deus está me dando uma palavra forte aqui. Meu Deus, o que é isso? O Senhor está dizendo assim, ei. Tem bênção que está travada nos ares. Tem bênção que já está para chegar na palma das tuas mãos. Mas o inimigo tem feito de tudo. Mas Deus está dizendo assim, que hoje, ele está destravando. Ele está quebrando. Arrancando do teu caminho, toda manipulação do adversário contra a tua vida. Deus me trouxe aqui, para profetizar sobre a vida de alguém. Olha para cá. Dará vassubriá. Calai te ouve. Amandarabá. O Senhor está dizendo, ei, como o Daniel clamou. Tem pessoas aqui que perdeu as forças, estão enfraquecidas. Mas olha para cá, Deus manda dizer para você que entrou aí. Você que entrou nessa live, o Senhor manda dizer assim para você. O inimigo, ele quer sugar todas as suas forças. Ele quer tirar a tua alegria. E ele está usando pontos de fraqueza. O inimigo quer que você visualize que esse negócio saia no seu casamento. Meu Deus, o que é isso? Que é normal. Que é vocês mesmos que estão brigando. Satanás quer que normalize que essa perseguição é normal. Para que ele vença você na canseira. E Deus está falando com alguém aqui. Deus está abrindo o olho de alguém. Mas só que Deus manda dizer assim para você. Ó, hoje estou eu dando um novo despertar na tua vida. Estou eu fazendo algo novo. Estou eu chacoalhando você. E tu vai acordar. Olha para cá. Tu não pediu para Deus falar contigo? Tu vai sacudir a poeira. E Deus está dizendo para você que essa anemia espiritual. Essa fraqueza espiritual não vai permanecer dentro da tua casa, na tua história. Ô, decalamácio. Olha para cá. Jesus está mandando dizer para você que entrou aí. Deus está dizendo, Daniel orou. Tem gente aqui, ó. Está batendo na porta há muito tempo. Mas está travado. E o Senhor está dizendo, eu tenho visto a tua oração. Estou vendo o rebuliço, o negócio aí. Mas Deus está dizendo para você, fica calado. O Senhor está dizendo, fecha a tua boca. Não fale nada. De calamassúria. Deus está dizendo, tu vai vencer no silêncio, viu? Tu não está pedindo para Deus falar contigo? Depois, no dia que ele está falando com você, ele está dizendo, tu, terevasse. Vai vencer calado. Ei, o Senhor está dizendo assim, eu vou fazer algo na tua história. Que eu vou confundir a mente dos teus adversários. Tem gente que não vai entender o que Deus vai fazer. E o Senhor me trouxe aqui e disse, grave dica. Que eu sou resposta de oração. Ramã de ovário que a sobre entre. Na ramassui. O Senhor está dizendo para alguém que entrou nessa live. Fala. Alabassui de calamassúria. Que eu sou silêncio. E Deus manda dizer, até no silêncio estou eu trabalhando e agindo. Em vidas. Você que entrou aí, seja bem-vindo na nossa live. Compartilha, querido, esta live. Manda para alguém. Porque essa mensagem de Deus vai abençoar vidas. Nesse momento, compartilhe com seus amigos. Compartilhe em todas as mídias sociais que você tiver aí. Deixe o seu joinha. Se inscreva aqui embaixo. Você que é novo, eu sou o pastor Diego Francis. E Deus, Ele vai deixar uma vitória. O Senhor está dizendo assim para você. Hoje eu estava andando. E Deus falou para mim assim. Tem alguém que está cansado. Está na fila da espera. Mas olha para cá. Tudo vem nesse vídeo e vão não. Deus está dizendo. É chegado. A tua hora. É chegado. A tua. Vez. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Calamaço. E sabe quando uma pessoa. Está na fila e é chamado o seu nome. Deus está dizendo. Tem gente que passou muito tempo no sofrimento. Em lágrima. Em choro. O pastor Diego não faz nada. Mas se Deus está falando. Porque Ele vai cumprir. E a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor está dizendo assim. Ei. É chegado o tempo. De você exaltar. Cantar. Cantar. E louvar. E glorificar. O nome do grande. Naravasui. Remanjokomanagiasupia. Você que entrou aí. Jesus está dizendo assim para você. Ei. Deus está dizendo. Uma pessoa que passou muito tempo. Há uma vida que está nesta live. E está me assistindo. Naravasui. E decalamassai. E tu ficou. Muito tempo na fila da espera. Alguém vai olhar para você. E vai dizer assim. Meu Deus. De uma hora para outra. Fulano mudou. Ei. Alguém vai ter que ver o cativeiro virar. Viu. Ahahahah. Ai. Arramandou. E a calamassai. Tu crê nessa palavra profética. Diga aí. O meu cativeiro está virando. O Senhor está dizendo. Alguém que passou muito tempo. Preste muita atenção. Na fila da espera. Mas Jesus está dizendo. Eu vou ter um encontro. Terra. Narai. De calamassui. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O Senhor está dizendo. Eu vou ter um encontro com a tua vida. Deus está dizendo. Eu vou realizar. Ainda a promessa antiga. De calamassui. De calamassui. E o Senhor está dizendo para alguém. É necessário que tu cale. Fecha a tua boca. Não faça nada. Se posicione. Porque Deus está dizendo. Eu vou dar um brado de vitória nesse lugar aí. Deus está dizendo. O inimigo quer que você perca o controle emocional. Pastor. Pastor. Mas tu não sabe. Tu não está na minha pele. Só Deus sabe. As palavras que eu tenho ouvido. E tem ferido a minha alma. Ferido o meu coração. Meu Deus. O que é isso? Pastor. Tu não sabe da história. Meu Deus. É muito forte. Eu não sei. Mas o meu Deus. Que eu sirvo. Ele viu. E ele vê. Deus está dizendo para você assim. Tem alguém que não estendeu a mão. Não te socorreu. E não te acolheu. No momento que tu precisa. Mas o Senhor está dizendo assim. Eu sou o Senhor. Que para você acabou. Mas para mim é hora certa. Deus está mandando. Anjo para te ajudar. A Bíblia diz que quando Daniel orou. Não ouviu resposta. A benção foi travada nos ares. Tu está pensando que quando uma benção. Ela está prestar nas nossas mãos. Olha. Presta atenção você que entrou aí. Para que você não perca a tua fé. Quando Deus está prestes para entregar algo na minha vida. Na sua vida. O diabo ele faz de tudo. Para você perder o foco. Lança até laço nesse negócio aí. Para tu cair. Meu Deus. O que é isso? Lança até a proposta. E o inimigo está soprando na mente. Dizendo assim. Vai para esse caminho que é melhor. Abandona o barco. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem coisa rápida chegando aí nas tuas mãos. Então quando ele está sabendo. Que é a última hora. E que a hora exata Deus vai entregar algo. Ele vai projetar algo para que tu perca. O foco. Amaná e a sobriã de calaçúria. Tem pra fargui amandio de calaçúria. O Senhor está dizendo para você. Não pare. O Senhor está dizendo assim. Estou eu presto para entregar algo nas tuas mãos. Mas é necessário que você tenha equilíbrio. Digita aí nos comentários de legalidade para que esta palavra se cumpra. Senhor. Eu recebo o equilíbrio de Deus. Nesta live. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você. Ei. Estou nesse negócio. E tu vai ver que a tempestade vai testar. Tem gente aqui que o vento está soprando. Meu Deus. O vento está ó. Calabaço e decalai. E Deus está dizendo. Cabeça quente. Não é hora de tomar decisão não. Te aquieta. Fica na posição que Deus te colocou. Não atravessa o sinal vermelho. Deus está dizendo. Não atravessa o sinal vermelho. Antes que Ele diga. A ordem dEle sobre a tua vida. O Senhor está dando orientação. Você que está entrando e compartilha esta live queridos. Tem muita gente precisando. Ouvir Deus falar. Compartilha para os seus amigos. Compartilha aí. Copia o link. Deixe o seu joinha. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho. Olha para cá. E Daniel orou. E a Bíblia diz que ele se enfraqueceu. Tu não tem força de onde mais tirar. Viu mulher. Ei homem. Tu não tem mais força. Tem gente que já se esgotou a força física. Na Gabá Sui. Remande o vaga sobre ande. Cante. A tua força se esgotou. Mas o Senhor está dizendo assim. Eu estou tocando na tua vida agora. E te fortalecendo. E te levantando. E te dando força para que tu caminhe. O Senhor está dizendo. Vou eu te dar sabedoria. Deus manda dizer para uma vida que está aqui. Nesta live. Vida as que estão me ouvindo. O Senhor está dizendo assim. Ei. Quando chegar a hora. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu vou te dar sabedoria. Na Gabá Sui de Cala Massai. Tem gente aqui. O Senhor está dizendo. Não precisa se preocupar. Porque quando tu fazer. Estou eu diante da tua frente. Levará a sono. E me calastere. E me quiada sai. O Senhor está dizendo. Eu vou descer numa causa. E vou trabalhar. E vou fazer algo por alguém. E alguém vai saber. Que eu tomo as dores. Que eu sou providência. Que eu pelejo. Olha para cá. Deus está falando com gente. Chamada de Josafá. Nessa peleja. Vos não tereis que pelejar. Deus está dizendo. Fica quieto. Você não vai dar indireta. Tu não vai tirar satisfação. Pastor Cala Massai. Deus está me falando aqui para mim. Que coisa forte. Meu Deus. Essa live está muito forte. Deus está falando que tem alguém aqui. Que você recebeu. Uma pirraça do diabo. Alguém foi usado pelo maligno. Meu Deus. Que que é isso, Jeová? E lhe afrontou com palavras. Mas o Senhor está dizendo. A tua vontade. Era ter feito algo. Mas Deus está dizendo assim. Não queira ter razão, não. Porque Deus está dizendo assim. Eu vou jogar por terra. Cala maia. Suíde. Cala maia. Vai ter pedido de perdão aí, ó. Alguém Deus está dizendo. Prepara. Porque eu vou descer no negócio. Vou descer. E Deus está dizendo. Vai ter pedido de perdão. E perdoa, viu. Vai ter pedido de perdão. Aquilo que Satanás bagunçou. Essa encrenca. Esse levante satânico. Que veio para trazer discórdia. Desunião nesse lugar. O Senhor. Caia sobre Cala Massai. Deus está jogando por terra hoje. Esse espírito do diabo. A laia e a súbria. Deus está dizendo para alguém. Ei. Vai ter pedido de perdão. E tudo aquilo que inimigo armou. Estou eu, Senhor. Desfazendo. Tu creio dessa palavra, profeta. Se tu crer, vai digitar. Meu creio é esse. Olha para cá. Deus está dizendo. Não perca o foco. O inimigo, ele quer te enfraquecer. Com as afrontas que estão sendo lançadas para você. E Deus me trouxe aqui para profetizar na tua vida. Olha para cá. Negar. Sui. Jeusafá. Quando ele soube. Que os inimigos vinham destruir. O que ele fez? Ele teve preocupação. Mas Deus está ensinando. Tu não pediu? Come Bíblia. A Bíblia diz. Que ele foi orar. Ele foi jejuar. O Senhor está dizendo para você. No meio dessa afronta aí. Não perca. A tua maturidade. Não perca a tua postura. Não saia. Do que Deus te colocou. Porque Deus está dizendo. Tem muita gente que quer estar no teu lugar. E tu não está sabendo. Meu Deus. Que live é essa, Jesus? Calamai. Adiovia. Sé. Terra. É degia. Deus está dizendo para alguém aqui. Enquanto os inimigos já estavam se levantando. E o Jeusafá foi orar. Foi jejuar. Enquanto estavam espirraçando. Jeusafá se colocou na brecha. Deus está dizendo. Tampa a brecha. Tem gente aqui que está dando muita legalidade para Satanás trabalhar. Você está dando muito embope para o diabo. É isso aí que Deus está falando. Tu está dando embope para Satanás. Nesse negócio aí. E Deus está falando para você. Ei. Tchakieta. Calabias. O senhor está dizendo. Festas brecha. Repreende-se a esse mal. Que quer entrar no teu coração. Quer abalar seu emocional. Quer abalar o seu psicológico. O inimigo quer pegar palavras da tua boca. Mas há poder no sangue de Jesus. Porque Deus te está dizendo. Eu te trouxe você hoje aqui nessa live. Para te dar uma injeção de ânimo. O senhor está dizendo. Eu te trouxe. De calamar. Sui. De calamar. É tempo. Para te levantar. Receber vida. Direção. Graça. Ânimo. O senhor está dizendo. Ei. Recebe aí do outro lado agora. Força de Deus. Recebe aí você na tua casa agora. Porque Deus está dizendo. Eu sou o senhor que sara. Eu sou o senhor que liberta. E o senhor acabou de me dizer. É aqui agora. Meu Deus. É muito forte. O senhor dos exércitos. Me acabou de me dizer. Ele está dizendo. Estou eu curando. De calamar. Súria. Você que está na tua casa. Você que está aí. Deus está dizendo. Eu sou cura. Eu sou libertação. Eu sou libertação na terra. Eu não sei o que você está precisando. Mas o senhor está dizendo. Fala com ele agora nessa live. Porque ele está dizendo. Eu sou libertação na terra. Você que está entrando aí. Seja bem-vindo queridos. Compartilha esta live agora. Sai do bate-papo. Compartilha no Facebook. No mensagem. No WhatsApp. Manda os links. Copia o link. Manda para os grupos. Cola. Copia. Manda e evangelize. Irmãos. Deus. Ele vai fazer coisas grandes. Aonde esta live vai entrar. A mão de Deus vai entrar junto. Seja ousado por Deus. Convide alguém para esta live. Você que não conhece. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho. Deixe o joinha. Eu quero entregar algo de Deus. Hoje o Senhor está curando. Recebe cura hoje. Recebe hoje. Não só cura da carne. Mas Deus está dizendo. Recebe cura da alma. Deus está dizendo. Isso daí não vai abalar você. O Senhor está dizendo. Estou eu estruturando. O teu coração. O teu emocional. Para que você não sofra danos e perca. Mas o Senhor está dizendo. É necessário. Que não tome decisões precipitadas. E não perca o controle do negócio. De cala massúria. Deus está dizendo. Fique na posição que Deus te colocou. Não saia dela. Porque tu vai ver libertação nesse negócio aí. Você que está aí do outro lado agora. Deus está dizendo. Estou eu desmanchando. Obra de macumba contra a tua casa. Obra de macumba contra a tua família. O Senhor está dizendo. Estou eu quebrando agora. Recebe aí agora. Em nome de Jesus. Você que comeu algo. Que foi macumbado. Deus está me dando aqui agora. Seja desfeito agora. Pode botar para fora agora. Em nome de Jesus. Senhor dá o ordem aos anjos meu pai. E entra nesta casa agora. Entra nesta família. Que esta pessoa comeu. Pode botar para fora agora. Em nome de Jesus. Você que sentir ânsia. Joga para fora. É Deus te curando agora. Você que vomitar. Tira fora. E manda para mim no mensagem. Como testemunho. Recebe cura. Deus está me dando aqui. Ele está recurando gente de caroço. De nódulos. Câncer. Vai embora agora. Em nome de Jesus. A ramai de ouve a sua. Esta batalha espiritual. E dentro da tua casa. Essa batalha. Essa guerra. Que tu está aí se enfrentando. Eu não sei que área. Mas há poder no sangue. Jesus seja quebrado. E que todo o mal seja lançado. Nas profundezas da vida. Todo o bagulho. Em nome de Jesus. Pai decreta a vitória para este povo. Ei querido. O Josafat teve vitória. E eu vou lhe dizer algo para você. Antes de terminar esta live. Algo do coração de Deus. Para o teu coração que você entra nessa live. Porque essa live eu creio. Que o nome de Jesus está sendo glorificado. No meio dessa guerra. Deus está dizendo. Você não vai precisar. Fazer nada. A única coisa que o Senhor quer que você faça. Fecha tua boca. Tampe as brechas. Tu vai ver Deus descer aí. E Deus tem mais. No final dessa guerra. Tu vai desfrutar. Do um melhor de Deus. Você recebe essa palavra profética? Tu vai desfrutar. Tu vai agarrar aquilo que tu mais precisa. E almeja das mãos do Senhor. Depois dessa tempestade. Deus está dizendo. Eu vou confundir os teus adversários. Deus está dizendo. Eu vou eu entrar e mover situações. Porque eu sou o Deus que quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. E Ele diz para você nesta noite. Te aquieta tão somente. E tu verás. Depois que você vê esse vídeo. De noite. De madrugada. De manhã. À tarde. Não importa. O Senhor está dizendo. Te aquieta. No final tu vai ver. Agora está doendo. Está sofrendo. Está machucando. Na manda guia súbria. Mas Deus está dizendo assim. Isso vai resultar em um grande resultado. De vitória. O inimigo vai ter que ceder. Deus manda dizer para alguém aqui. Que eu não sei porque Deus está mandando dizer isso. Mas. Alguém vai ser obrigado a devolver algo que foi tirado na tua mão. Aquilo que foi tomado. Será devolvido nas tuas mãos. O Senhor está dizendo algo que foi tomado. Algo que foi arrancado. Meu Deus. O que que é isso Jesus? Algo que foi tirado. Vou eu colocar de volta. Na palma das tuas mãos. E você somente vai agradecer. Exaltar o nome do Senhor. Tu vai cumprir. De calamaço e decalamaço. Tem gente que fez voto com Deus aqui. Tu fez voto e colocou um voto diante do Senhor. E Deus está dizendo. Prepara para cumprir. Porque Deus ouviu a tua oração. E ai de ti se não cumprir. Ai de ti se não cumprir. Porque Deus está dizendo. Estou eu ouvindo. E vou fazer. E que tu estás me pedindo. Decalamassúria. Cumpra. Aquilo que tu prometeu para Deus. Decalamassúria. E tem alguém aqui ó. Que tu fizesse o voto com Deus. E a bênção cumpriu. E você não cumpriu. Não pague preço. A Bíblia diz. Se voltar é melhor que não volte. Se for para não cumprir. Deus está dizendo. Cumpra o que você prometeu para Deus. As coisas de Deus não brincar. Naravassúria. Dei que eu estou sentindo Deus aqui irmão. E o Senhor está dizendo. Prepara. Porque alguém vai cumprir. Algo que colocaste diante da mão do Senhor. Porque Deus é fiel. Justo e verdadeiro. Recebe esta palavra profética. Se você crer. Nesta palavra profética. Digita eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Pai eu quero entregar cada vida nas tuas mãos. Pai. Abençoa cada vida. Quebra o ar. Corta a lança. Deixe o sinal da vitória. Visita Senhor. Os hospitais. As OTIs. Os manicônias. As CTIs. Aqueles que estão em cárcere. Aqueles que precisam de uma oração. Nesse exato momento Deus. Dá um abraço de vitória nessas vidas Senhor. Essa pessoa que ainda está assistindo essa live. E está sentindo vazio. Quebra o arco Senhor. Dá vitória. Repreende. Ajuda. Levanta. Lança por terra toda a maldade maligna. Do inimigo. Toda a perversidade. Livra o teu povo meu Pai. Da peste perniciosa. Da praga malina. Meu Deus. Mil carão ao lado deles. Dez mil à direita deles. Mas nós não seremos atingidos. Pai. Nós abençoamos essa casa em teu nome. No nome de Jesus. Abençoamos essa casa. Essa pessoa que está segura em seu lar. Essa pessoa que tem compartilhado. Enviado. Evangelizado. Deus. Derrama uma bênção tal. Lá vai sobre andará baixar. Meu Deus. Exalta o teu nome. Deus está me falando aqui. Alguém vai receber uma grande vitória por esses dias. Viu. Tu vai se alegrar. Deus vai colocar alegria no teu coração. E tu vai voltar para dar testemunho. Deus mostra uma chave. E Deus vai botar na palma das tuas mãos. De um carro. De calamassúria. Todas aquelas lives que eu profetizei. Irmão. Eu recebi todos os testemunhos. Foi mandado para mim. E hoje Deus está falando. Tu vai agradecer. O que Deus vai entregar na palma das tuas mãos. Somente exalta. Glorifica a Deus. Porque Deus não perde a batalha. Amém. Que Deus abençoe vocês. Compartilha essa live. Evangeliza. Manda para alguém. Porque tem muita gente precisando ouvir Deus falar. Quero agradecer todos os irmãos que tem ofertado aí. Amém. Muito obrigado. Eu não coloco o número de conta. Não peço dinheiro para ninguém. Mas as pessoas estão abençoando. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a sua casa. A sua família. E que Deus multiplique cem vezes mais na sua vida. Viu. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor.